Encontramos o Colt Bickles em Garden of Bamba 4 Colt Bickles foi capturado pelo Pat Willie Mas entramos na sala secreta da cobra gigante chamada Pat L E encontramos várias armadilhas por lá Será que vamos sobreviver? E o que será que aconteceu com os filhotes do Colt Bickles? Parece que alguém os machucou E já sabemos quem foi o culpado Um novo monstro revelado chamado Happy Frank Será que ele é nosso amigo ou nosso inimigo? Vamos ver isso agora Se inscreva no canal do Buggy Hug Link na descrição Galera, vocês não vão acreditar A Dreamsbox me entregou uma caixa misteriosa Com várias pelúcias de Garden of Bamba São várias pelúcias que tem aqui dentro dessa caixa misteriosa E eu já tô louco pra saber o que tem aqui dentro, cara Então chama o papai, chama a mamãe Pra vocês aprenderem como garantir a sua caixa misteriosa aqui da Dreamsbox, beleza? Lembrando que essas pelúcias são exclusivas das Dreamsbox A Dreamsbox é a única loja que oferece o kit completo das pelúcias de Garden of Bamba Quando vocês forem comprar a caixa misteriosa da Dreamsbox O kit das pelúcias aqui de Garden of Bamba Não esqueçam de colocar o cupom HIGHBLOX 5% de desconto em todos os produtos da Dreamsbox Além de ganhar uma camisa personalizada com o seu nome de Garden of Bamba Dito isso, vamos abrir a caixa para ver quais são as pelúcias dessa caixa misteriosa, cara Deve ser muito bom Vamos lá Vou começar abrindo aqui Lembrando de vocês pedirem ajuda para o papai ou para a mamãe para abrirem essa caixa, beleza? Vamos lá devagarzinho Abri aqui a caixa Opa, opa, opa Já está saindo aqui os monstros, hein? Vamos ver Cara, eu simplesmente adoro as pelúcias aqui da Dreamsbox, velho Vamos lá Uh, cara Já começamos com o Jumbo Josh, cara Olha só que legal, velho Esses poços são muito reais, velho Esse aqui já vai ficar comigo Jumbo Josh Nós temos o Stinger Flynn Cara, olha só o tamanho do Stinger Flynn Muito bonito, cara E ele é bem fofinho também, cara Dá para você dormir com ele Levar para a escola Para mostrar para os seus amigos Olha só que legal Aqui também tem Meu Deus É o Neb Neb, cara Olha só o tamanho dele Meu Deus Ele é maior que minha cabeça, cara Muito bom Ele é bem grandão Olha só o tamanho das patinhas dele Ele parece realmente uma aranha, cara Igualzinho do jogo E também temos o famoso Captain Fiddles Olha só como é que ele está grandão E está meio musculoso também, cara Todas essas pelúcias são de ótima qualidade Super fofinhas e muito boas, cara Vamos ver se tem mais alguma coisa Ah, não Não, não, não estou acreditando, cara Ah, o Pila Verde está aqui também, cara Olha só isso Que linda, cara O Pila Verde é muito fofa É um dos meus monstros preferidos E finalmente eu tenho a minha, cara O que você está esperando para ter a sua também Olha só que legal Muito bonitinha, velho Todos esses monstros da caixa misteriosa da Dreamsbox Pode ser seu Agora com o papai e com a Manoim Eu vou ensinar para vocês como é que compra a caixa misteriosa, beleza? Primeiro você acessa o site dreamsbox.com.br Que está aqui na descrição Agora você tem que escolher o seu jogo favorito Você vai clicar nele No meu caso é o Garden of Bambam Depois disso vocês vão escolher o seu kit Que no caso é a caixa misteriosa que está aqui Vou clicar nela Depois de vocês clicarem na caixa misteriosa Vocês vão clicar em comprar agora Vejam se está tudo certinho a quantidade Se vocês querem comprar mais alguma coisa Depois disso vocês vão clicar em Checkout Vocês vão preencher todos os seus dados Com as informações corretas, tá? E não esqueçam de colocar o meu cupom HIGHBLOX Que dá 5% de desconto Em todos os produtos aqui de Garden of Bambam Chama o papai, chama a mamãe Agora para garantir o seu Galera, a Dreamsbox é muito confiável Ela tem loja física em Diadema, São Paulo Possui CNPJ e políticas de acordo Com o código do consumidor Estamos em uma batalha épica Colt Picalena vs Pet Willi, cara Quem você acha que vai vencer? A Colt Picalena é a esposa do Colt Picles, cara E ela está sendo atacada pelo Pet Willi Que é essa cobra gigante Vamos ver o que vai acontecer agora, cara Ela parece ser uma lutadora de boxe E ela está tentando desafiar o Pet Willi Junto com o Boxe Bull, cara Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer agora Mas provavelmente o Pet Willi é mais forte Cara O que aconteceu? Parece que uma espécie de sirene acabou de tocar E Pet Willi saiu da arena Certo, precisamos encontrar o Colt Picles O mais rápido possível Porque ele foi devorado por um desses monstros, cara E parece que Pet Willi tem uma esposa A Pet L Cara, olha só o tamanho dessa cobra, velho É muito grande E parece que entramos no território da Pet Willi E a Colt Picles E a Colt Picles está querendo muito enfrentar a Pet L, cara Quem será que vai vencer? Se você quer que o Colt Picles volte para nós E se salve Não esquece de deixar o like agora Se inscreve no canal Se inscreve para não perder nenhum conteúdo, beleza? Vamos lá Entramos na área secreta da Pet L E parece que vamos ter uma grande surpresa aí Vamos ver Cara O que você acha que a Pet L vai fazer? Quais são as habilidades da Pet L? A Pet L é aquela cobra gigante Esposa do Pet Willi, cara E ela deve ser bem mais brava que o Pet Willi Vamos assistir agora Estamos em uma espécie de lugar que parece o Egito Pet L! Ela está ali no canto Droga, ela é muito maior que nós Espera um pouco Ela parece que não quer nos atacar Será que vai ser nossa amiga? Estranho Parece que está nos desafiando para fazer um puzzle Certo, temos vários monstros aqui de Garden of Bambam Com as suas respectivas cores Temos que colocar as cores corretas Tudo bem Pet Willi, parece que ela Parece que Pet L não vai nos atacar agora Ela quer que nós tentemos Solucionar este puzzle, cara Deve ser muito difícil Vamos ver Abrimos Abrimos uma espécie de sarcófago Caramba Será que ela está Com o Coach Pickles lá dentro, cara? Precisamos saber se o Coach Pickles está lá dentro com a Pet L O que é isso? Nossa, parece ser uma espécie de praga do Egito O que está acontecendo? Acionamos o botão do Jester agora O que será que vai acontecer? Cada botão desses aciona uma armadilha, cara E parece que Pet L está nos atraindo para uma armadilha Eu espero que a gente consiga salvar o Coach Pickles Que deve estar por aqui Em algum lugar, cara Coach Pickles! Você está aí? Estamos passando por várias armadilhas da Pet L Que é a esposa do Pet Willis E encontramos o Coach Pickles, cara Eu não acredito que nós encontramos o Coach Pickles Em uma dessas tumbas aqui Ele poderia estar até indo de F aqui Mas ele está bem, cara Obrigado, Coach Pickles Você está vivo! Obrigado Você se inscreveu no canal Então ele ficou vivo, cara Muito obrigado Beleza Vamos continuar seguindo Agora o Coach Pickles está do nosso lado E temos a maior força de todas agora Vamos lá Cara, estou muito empolgado agora Porque temos o Coach Pickles do nosso lado Parece que Pet L está brincando com a gente ainda E ela quer continuar nos desafiando Coach Pickles, cuidado para não cair aí Ah, é claro Rápido Precisamos tampar todos aqueles buracos Que estão saindo aqueles insetos Muito bom, muito bom Droga Vamos acionar um desses botões Vamos acionar o botão da Coach Pickles Para ver o que acontece Ah, a porta se abriu Legal E tem mais buracos saindo dessas pragas Rápido Pica Lena Isso Coach Pickles, ajude Certo, estamos tampando todos os buracos das armadilhas Pet L não pode nos derrotar assim Tudo bem Tudo bem, vamos acionar o próximo botão que vai ser do Sr. Green O Mágico Abrimos Uh, deu certo Nossa, tem mais aqui armadilhas Tem mais buracos saindo insetos De todos os cantos A Pet L não vai nos enganar Vamos tentar enganar ela primeiro Vamos acionar um botão diferente Dessa vez vamos acionar, deixa eu ver Doutor Fluffy Pants Não Jester Não Queen Boncilha Também não Uh, nenhum desses botões deu certo Calma, Coach Pickles Calma Uou Isso Eles montaram em cima da Pet L Acabe com ela Vai, vai, vai Caramba Nossa, cara Montamos em cima da Pet L Ela está nos arrastando para as profundezas do Egito Meu Deus, onde estamos? Direita Cuidado Esquerda Meu Deus, direita de novo Caramba, onde estamos indo, cara? Eu não faço a menor ideia Esquerda de novo Estamos indo direto para a Pet Willis Eu espero que estejamos indo para lá Vamos ver Gol, Coach Pickles Cuidado Cuidado para não ir De F Uou Coach Pickle Coach Pickle Ela deu um golpe de voadora Na Pet L, cara Olha isso Ela é uma ótima lutadora Cuidado, Coach Pickles Tem um buraco aí Pula Uh, conseguimos Nossa Meu Deus A Pet L caiu naquele buraco Cara Eu não estou acreditando no que eu estou vendo Será que nós derrotamos a Pet L dessa vez? Eu espero que sim Mas Pet Willis ainda está vivo E parece que ele é bem mais forte que ela, na verdade Voltamos para a área da Coach Picalena Está tudo destruído, cara Quem será que fez isso? Coloca nos comentários Se você sabe quem fez isso Será que foi o Pet Não Piclinhos e Piclinhas Estão todos De F Não, 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 cara Não dá para acreditar Os Piclinhos e as Piclinhas Eles foram atacados Por algum monstro desconhecido, cara Nós conseguimos derrotar a Pet L Aqui no Egito Através desses labirintos muito estranhos Só que quando chegamos na casa da Coach Picalena Da família do Coach Picas Encontramos os Piclinhos E as Piclinhas Eles estão destruídos, cara Eu não sei o que aconteceu com eles, velho Meu Deus Vamos passar por essas armadilhas de novo Passando pela Pet L Cara, eu não sei dizer para você Se a Pet L realmente Ela foi de F Ela foi destruída ou não Porque ela caiu nesse buraco Mas nós não sabemos se ela pode voltar de repente Pode ser que ela volte Ela caiu Nós vimos que ela caiu, beleza Mas nós não sabemos se ela realmente morreu ou não E entramos na área da Coach Picalena Encontramos os Piclinhos E as Piclinhas Destruídos, cara Eles simplesmente desmaiaram No ringue, cara Coloca nos comentários F para os Piclinhos Cara, eu não acredito Meu Deus do céu Eu estou muito triste com eles, velho Não Tudo podia acontecer Mas não machuque os Piclinhos, cara Todos eles estão no chão, cara Como se tivessem desmaiado Ou coisa parecida Nossa Que tragédia Os bebês da Coach Picalena E do Coach Picles Quem será que fez isso, cara? Você sabe Coloca nos comentários O que eu quero saber Quem será que fez isso? Será que podemos salvar ainda Os Piclinhos e as Piclinhas? Cara, isso parece ser O Pat Willis, cara Ele invadiu A casa Da Coach Picalena E atacou Todos os Piclinhos e Piclinhas Cara A Cobra Gigante Fez isso Vamos Vamos dar um jeito nela Vamos fazer um plano Vamos tentar atacar Pat Willis Acho que é a única forma Se foi ele mesmo, né? De repente pode nem ter sido ele Mas vamos ver Estamos indo direto para a saída Para ver o que aconteceu Quem foi que destruiu A casa da Coach Picalena Quem foi? E agora Talvez encontremos A pessoa que fez isso Por aqui, cara Vamos pegar esse elevador Juntos E vamos ver O que aconteceu O que? Oh, cara Essa Eu não esperava Realmente Existe um novo monstro Um novo monstro Que ainda não foi revelado Aqui em Garden of Bambam Um monstro Que tem a aparência De um grande rinoceronte E o nome dele É Happy Frank Cara Será que ele Que fez isso Com os Piclinhos E as Piclinhas? Meu Deus O Steger Flynn Tá atacando a gente? É isso mesmo? Aí está ele Happy Frank Cara Nós não conhecemos Ainda o Happy Happy Frank Chegou Meu Deus Olha ele Cara Nós tivemos Um problema sério Com os Piclinhos E as Piclinhas E eu acho Eu acho Que o monstro Que fez isso Com eles Foi o Happy Frank Cara Vocês viram o Happy Frank bem rápido Agora há pouco Ele parece ser Uma mistura De rinoceronte O que você acha Que o Happy Frank é? Coloca nos comentários E me fala o que você acha Vamos tentar Falar com o Happy Frank Para saber O que aconteceu Com a família Do Cold Pigs Cara Vamos lá Parece que a Cold Picalena Está muito brava Por ele ter feito isso Mas eu não sei dizer Para vocês Se foi o Happy Frank Ou se foi A cobra gigante Chamada Pat Willis Vamos lá Cara Nossa A casa inteira Da Cold Picalena Está toda destruída Cara Está toda arrasada E Cold Picles Nos dá A missão De encontrar O responsável Por essa destruição Quem destruiu A casa Da Cold Picalena Se você sabe Coloca nos comentários Vamos enfrentar O Happy Frank Cara Vamos ver As habilidades Do Happy Frank Eu não sei dizer Quais são Cara Mas realmente Eu estou bem ansioso Para saber E enquanto isso Parece ser O Stinger Flynn Nos atacando E derrubando Todas as plataformas Cara Ui cuidado Meu Deus rápido Sai daí Pulamos Beleza Cara Tem uma mensagem Do Happy Frank Ali na frente Deixa eu ver O que que é Eu não consigo enxergar Calma aí O Happy Frank vai aparecer Agora Eu acho Ai Meu Deus Olha o tamanho Desse cara Que susto Estamos Na área Do Happy Frank Olha só Nossa Peraí 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 Cara Tem um monte De monstros Novos Aqui nesse desenho Velho Tem até um Jumbo Josh Roxo Meu Deus E tem um monstro Ali pendurado Uma espécie de monstro Verde Ciano Tá de cabeça Pra baixo Vocês estão vendo Que monstro Vocês acham Que ele parece Coloca nos comentários Hum Esses monstros Aqui São Bem parecidos Com os monstros De Garten Of Baban Só que eles Estão com cores Diferentes Cara Tem até mesmo Olha só Tem até uma Stinger Flina Será que é Filhote Do Stinger Flynn Caramba Caramba Cara É muita gente De uma vez só Encontramos um Instintor Certo Precisamos encontrar A Happy Frank Para saber O que está acontecendo Estamos pegando Algumas coisas Aqui da área Do Happy Frank Mas eu não sei Dizer pra vocês O que vai acontecer Agora Vamos ver Olha só Pegamos uma espécie De capacete Ah Eu acho Que eu sei Que nós vamos Fazer Cara Eu acho Que nós vamos Desafiar A Happy Frank Vamos Estamos pegando Coisas que parecem Ser de bombeiro Cara Eu acho Que Happy Frank É um bombeiro Alguém está Machucado Pera Deixa eu voltar Aqui Alguém está Machucado Eu estou A caminho Ah Então é isso Cara O Happy Frank Ele é como Se fosse Do resgate Cara Se ele é do resgate Então provavelmente Ele deve ser Nosso amigo Ou será que não Vamos ver Nossa Ele tem umas mãos Bem grandes Vamos subir Aqui para ver O que acontece Cara Mas ele é muito Grande O Happy Frank É imenso Pegamos o cartão Azul Olha só Agora Nós vamos Abrir a porta Da outra área Do Happy Frank Vamos lá Ai meu Deus Cuidado com o Happy Frank não aparecer É agora É agora O que? Uma porta? Happy Frank Não! Calma Amigão! Entramos na área Do Happy Frank Que parece ser Um bombeiro Uma pessoa do resgate Um salva vidas Eu não sei dizer O que o Happy Frank é Mas parece Que ele ajuda Os outros monstros Cara E olha só Essa foto Tem quase todos Os monstros Aqui de Gartel Fibamba Inclusive A Colt Picalena Também está Naquele desenho Cara O que dá para entender É que todos Esses monstros São versões Femininas Dos monstros De Gartel Fibamba Pode reparar Que tem todos Ali A Mary A Jesterina Estão todos Aí Cara A Colt Picalena Todos os monstros Só que as esposas Dos monstros Cara Olha só Que legal Beleza Vamos encontrar o Happy Frank Para saber se ele vai ser O nosso amigo Ou o nosso inimigo O que você acha Que o Happy Frank vai fazer Será que ele vai ser O nosso amigo Coloque agora nos comentários Porque eu quero saber O que você acha Beleza Vamos pegar o cartão azul Que está Lá em cima Acho que já pegamos Na verdade Beleza Estamos coletando Todos os itens Para o Happy Frank E vamos encontrar com ele Para saber o que vai acontecer E esse lugar Até que é bem grande Né cara Ah Finalmente Pegamos Agora vamos pegar o cartão azul Cara De verdade Eu espero que o Happy Frank Não ataque a gente Cara Porque nós não fizemos nada Para ele Nós acabamos de encontrar O Happy Frank Ele não sabe nem o nosso nome Beleza Vamos lá Espero que nos ajude Se o Happy Frank Se o Happy Frank Nos ajudar Poderíamos derrotar Pat Willis Mais facilmente Cara Eu espero que Isso aconteça mesmo Vamos lá Vamos abrir a porta Do Happy Frank E vamos ver o que Que vai acontecer É um corredor Bem grande Que temos aqui Não? Lá vem ele Lá vem ele Happy Frank Calma Happy Frank Ai Meu Deus O que? Ele está preso Parece que os braços Deles estão Estão presos Naquele extintor Happy Frank Não Nossa cara Cuidado O Happy Frank Ele está completamente Descontrolado Cuidado Agora entendi Ele não passa Por esse círculo azul Esse círculo azul Que está no chão É o limite Ele não vai conseguir Passar por aqui Rápido Precisamos libertar O Happy Frank E coletar todos os itens Cuidado Nossa Passou muito perto Dessa vez Rápido Coloque os itens lá Antes que o Happy Frank Nos alcance Isso O farol Nós ligamos o farol Parece que o Happy Frank Está dizendo que O Happy Frank Está dizendo que Não pode sair daqui Porque os braços Deles estão presos O Happy Frank Disse que não vai Nos atacar mais E que quer Que nós libertemos ele Mas realmente Será que podemos Confiar no Happy Frank Cara Coloque nos comentários E me fala Se o Happy Frank É confiável Ou não Cara Mas nós vamos Libertar o Happy Frank Vamos confiar Na palavra do Happy Frank Para ver o que vai acontecer Oh meu Deus Happy Frank Você é nosso amigo Certo? Happy Frank? Obrigado Oh Happy Frank Obrigado Você abriu uma passagem Para nós O que? Oh meu Deus Quem é esse? Ah não É o Sad Seth Ele voltou Libertamos o Happy Frank Das garras Desse extintor Muito estranho E estamos usando o Happy Frank Junto com ele Nós vamos tentar Derrotar o Pat Willis Cara Eu espero que o Happy Frank Nos ajude nessa jornada Só que o Sad Seth Apareceu Para nos enfrentar Cara E eu não sei se vamos Conseguir derrotar o Sad Seth Porque ele é um monstro Muito assustador Cara Olha só o tamanho dele As jumpscares Mais assustadoras Aqui de Garten of Bambam Começando pela Picalena Olha só A Picalena Ela é da mãe Da minha jumpscare E vocês não sabem Qual é a jumpscare dela Vocês vão ver agora Vamos ver Ela está parada Cuidado Ai Ai Meu Deus Nossa cara Aquela era a jumpscare Da Picalena A jumpscare Do Sr. Green O mágico Que vocês conhecem Ele estava atrás Do Smile Mile E nós não vimos A jumpscare dele Vamos ver como é que é Cuidado Ai Ele vai dar a jumpscare Na gente Se segura Ai Meu Deus Nossa Ele colocou a gente No chapéu A jumpscare A jumpscare Do Pat Will Cara Vamos ver Lá vem ele Uh Cara Meu Deus Pegou a gente Nossa Cara Nós fomos engolidos Pelo Pat Will Na jumpscare Dele Não acredito Jumpscare Da mãe Do Night Bull Vamos ver Let's get out Cara Essa luta Do Night Bull Foi muito tensa Nossa Ele pegou Ele pegou O Coach Picles Nossa Cara Que isso Jumpscare Do Doon Doon Cara Vamos ver como é que é Essa Jumpscare Beleza Será que o Doon Doon Vai alcançar a gente Aqui nos lutos de ventilação Não tenho certeza Ok Onde está o Doon 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 Onde você está Doon 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 Meu Deus Eu lembrei Ai caramba Caramba Nossa cara O Doon Doon Deu um monte de soco Na gente Meu Deus Eu não sabia disso Jumpscare Jumpscare Admirou Crust Cara Vamos ver o que vai acontecer Nossa Ele fecha todas as portas Da sala dele Cara Ainda bem que a gente Não pegou essas Jumpscares Velho Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Nossa Cara Ele derrubou a gente Lá no penhasco Meu Deus Jumpscare Do Nightboo Vocês sabem quem é o Nightboo Né É o filhote Da Nightboo Mãe Só que ele é muito rápido Cara Cara Eu lembro dessa parte Ele começava a dar susto Na gente o tempo inteiro Vocês lembram disso Coloca nos comentários Eu lembro Uh Não Uh Nossa Que susto Cara Jumpscare Do Hunky Jake Cara Vamos ver O Hunky Jake É aquele É Gorila rosa Né Que Estava sendo É Como fala Enganado Pelo Eita Nossa Meu Deus O Hunky Jake Apareceu do nada Pelo Jester Ah A jumpscare Da Smile Mile Eu não sabia que a jumpscare Da Smile Mile Existia Calma aí Ai Ai Meu Deus Atropelamos os upilhinhas Cara Nossa Não foi sem que Ai meu Deus Nossa Cara Não queria Atropelar os upilhinhas Sério Sério mesmo Jumpscare Do Sad Seth Vamos ver como é que é essa Cara Qual foi a pior Jumpscare Que você achou Coloca nos comentários Eu achei A Da Smile Mile Eu acho Né Porque a gente Atropelou os upilhinhas Né Mas tudo bem Jumpscare Do Sad Seth Vamos ver se ele vai aparecer Ai meu Deus Ele deve estar por aqui Cara Sad Seth Onde você está Beleza Ele está por aqui Ele está por aqui Cara O Sad Seth É muito Grande Cara Ele é imenso Ai Ai Sad Seth Nossa Que isso Cara Caramba Jumpscare Do Patch Willis Versão 2 Vamos ver Qual que é a pior Eu acho que a versão 1 já está bem pior Para a gente Beleza Cuidado Caramba Caramba Nossa Jumpscare Da Patch Willis Cara Da Patch Ellie Na verdade É da Patch Ellie Que é a esposa Do Patch Willis Vamos ver se ela vai aparecer Cara Será que ela vai engolir a gente Igual o Patch Willis Vamos ver Nossa Ela simplesmente jogou A parede na gente Cara Caramba Jogou a parede Na nossa cara Jumpscare Do Happy Frank Cara Vamos ver como é que vai ser Meu Deus Happy Frank Por favor Tenha calma Amigão Nossa Essa é a pior Com certeza Essa é a pior de tudo Clica agora do lado esquerdo E assiste Todos os reacts De Garten of Bamba Se você não conhece Nenhum monstro ainda Conhece poucos monstros Aproveita E clica do lado esquerdo E assiste Todos os episódios Para você ficar por dentro De toda a história De Garten of Bamba 4 Eu tenho certeza Que você vai gostar muito Beleza Então clica aqui E curte Beleza Tamo junto Da